E quando eu prego, pode ter certeza, eu chamo o líder, eu faço perguntas ao pastor. Joma, Joma é Joma. O que é Joma? Joma é quando ele entra na mata fechada, vem o espírito do Joma. Eita! Vídeo vazado de apóstolo repercutir na internet e dá o que falar. O que não para de circular nas redes são imagens comprometedoras de supostos apóstolos, missionários, pastores, sei lá mais o que é, a coisa tá ficando feia meus irmãos. Se segura aí onde você está que o negócio agora vai pegar fogo. Inclusive o pastor Eliseu Rodrigues chega a dar um forte alerta em uma ministração sobre os cultos que esse povo vem fazendo, que não tem nada de Bíblia. Fica aí no vídeo até o final para entender. Quando eu prego, pode ter certeza, eu chamo o líder, eu faço perguntas ao pastor. Crente ligado, seja bem-vindo por aqui. Pode ficar à vontade aí em nosso canal. Só peço que para você não perder nenhum vídeo, se inscreva, ative o sininho e também compartilhe o máximo que puder. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje. O apóstolo Alex Borges é conhecido nas redes sociais por entrar nas matas fechadas para orar e também suas línguas estranha, onde também ficou conhecido como Dioma. Ele tem uma língua estranha que acabou tornando um apelido que você ouviu aí, Dioma. Dioma é um mistério muito profundo. Se você não tem profundidade, nem queira saber o que é Dioma. Eu vou dizer o que é Dioma. Dioma é Dioma. O que é Dioma? Dioma é quando ele entra na mata fechada, vem o espírito do Dioma. Eita! O que é Dioma? É a presença do Espírito Santo. É forte. Quando ela entra na vida dele, ele não tem outra palavra. Ele fala, Dioma é só para quem crer e tem discernimento. Amém, amados? Olha, isso aí já mostra uma falta de temor a Deus sem tamanho. Agora veja quem tá aqui, o amiguinho dele que teve também um suposto vídeo vazado aí. Olha quem já tá aí pro culto dessa noite. Ele é bandu que nela é plominência. Ele é boy. Jorga. Sinto um guerreiro aqui, meu Deus. Tem um guerreiro nessa tarde. Tá muito forte o mistério. Se eu fosse você, eu ia correr pra cá. Vem pra Iguaba. Vem pra Iguaba grande. Eita! Vai tremer tudo. O mistério tá forte. Até a irmã que tá dirigindo tá sentindo. Só não sei de quem não quer. Geralmente os cultos que esses pessoal organiza não tem nada de Bíblia. Lembrando aqui um alerta que o pastor Eliseu deu em uma mensagem. Vocês já viram. E eu até evito pregar em certas igrejas. E quando eu prego, pode ter certeza. Eu chamo o líder. Eu faço perguntas ao pastor. Teve igreja que eu vi. Essa eu não estive pregando. O cabra tava no púlpito. Vestido como Moisés com o cajado na mão. O mar vai se abrir aqui hoje. Numa outra igreja que eu preguei. Não vou citar aqui o local. Porque qualquer coisa fazem polêmica. Eu tô aqui pregando. E de repente do meu lado. Quando a igreja dava glória a Deus. O irmão tocou o chofá. Porão! Falei, Jesus voltou e eu fiquei. Olhei pra direita. Era o irmão tocando chofá. E eu disse, é necessário isso? Cheguei lá nele e perguntei, é necessário isso? Tá me assustando toda hora. Ele disse, é o nosso estilo. O povo de Deus tinha chofá. Fui em outra igreja interior do Pará. E tinha três cadeiras na tribuna. Amarela, branca e verde. Eu me prostrei para orar na amarela. E o obreiro disse, é a cadeira do Espírito Santo. Aí eu fui na vermelha. É a cadeira de Jesus. Aí eu falei, aqui é do pai. É do pai. Eu passei a mão na cadeira e disse, desculpa, trindade. E perguntei ao pastor, que hoje é meu amigo. Todo seminário que eu faço presencialmente, ele vai. Né, pastor Ednilton? Tirou as cadeirinhas, né, vaza. Eu cheguei pra ele no final do culto e perguntei, Deus é onipresente? Sim, pastor, Deus é onipresente. Sendo ele onipresente, por que você crê que ele está sentado em três cadeiras na tribuna de sua igreja? Você crê que ele é onipresente? Coloca três cadeiras na tribuna pra dizer que ele está sentado ali. Não, pastor, é só pra honrá-lo. Como é que você honra um Deus onipresente dando três cadeiras pra ele? Você está dizendo, limita-se aqui. O que é isso? A tentativa do resgate do hebraísmo para as nossas igrejas. Mas a igreja que estuda as escrituras sagradas e conhece Jesus e já estudou hebreus, sabe que tudo apontava para Cristo e já se cumpriu em Cristo. A porta do tabernáculo, Jesus disse, eu sou a porta. O altar do holocausto, Jesus já cumpriu o sacrifício por nós. O altar de incenso, ele é o nosso sumo sacerdote. O pão da mesa da presença, ele é o pão vivo que desceu do céu. A arca que é símbolo da presença, ele enviou o Espírito Santo a nós. O candelabro que é a luz, ele disse, eu sou a luz do mundo. E o santo dos santos, que só entrava o sumo sacerdote, ele já rasgou o véu. E aqui está o sacerdócio real, que a qualquer hora é só fechar os olhos, ou até sem fechar o olho pode orar e entrar na santa presença do nosso Senhor Deus. A gente não precisa hebraizar o culto, o cristianismo é certo. Mas a questão aqui é a seguinte. Está circulando aí uma foto desse tal idioma com outro cara. Uma foto do manto, olha aí. Dizem também que tem um vídeo vazado, mas não iremos colocar aqui. Porém, o idioma veio a público e se pronunciou também sobre tudo isso que aconteceu. Deus é bom e o diabo não presta. Boa noite, queridos. Shalom para todos. Devido a algumas postagens nas mídias sociais, no dia de hoje, em consideração e respeito aos meus irmãos em Cristo, que frequentam meus cultos e aos meus seguidores, eu venho através desta live dizer que providências estão sendo tomadas. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Eu não preciso me justificar. Quem me conhece sabe quem eu sou. Porque sabemos que quem nos justifica é Deus. E eu continuo com a minha unção, glorificando o nome do Senhor e cumprindo o meu ministério. E eu quero deixar bem frisado aqui para vocês, que ninguém, eu falei ninguém, derruba quem Deus levanta. Tá bom, Joma? Eu agradeço a todos pelo carinho e o apoio que me foi dado no dia de hoje. Conto com suas orações. O Senhor está no controle. A vitória é nossa. Porque eu sei que meu rendedor vive. E por certo, ele se levantará a meu favor. Que o Senhor abençoe a tua noite. Que o Senhor abençoe a tua vida. E eu continuo fazendo a obra. Ninguém pode nos parar. Porque você, com Deus, é maioria. Deus abençoe a tua noite. Deus abençoe a tua vida. Milhões de pessoas querendo que eu estivesse aqui. E eu estou aqui, colocando minha cara, falando com vocês e dizendo que Deus continua no controle. Tá bom? A vitória é nossa, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. E uma ótima noite para vocês. Que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Então, crente ligado, eu quero aqui saber a sua opinião. Coloque aqui nos comentários. Será mesmo que ele está falando a verdade? O que você tem a dizer? É o fim mesmo. Jesus está voltando. Só Deus para ter misericórdia. Volta logo Jesus. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição, uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério. Clique no primeiro link da descrição.